E acabou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júniors E o Atlético se classificou em primeiro do grupo Como imaginado, foram três jogos Vitória contra a equipe do Picos do Piauí Contra o São Bento de São Paulo O empate contra o Barretos, o dono da casa O município que acabou sediando esse grupo 7, se eu não me engano Da Copinha, na próxima fase o Atlético vai enfrentar a equipe do Guarani E aí a competição muda muito de cara Você começa a ter uma competição que você não pode errar Não é permitido errar, já que é eliminatório E foi um Atlético de alguns, vários erros nessa primeira etapa de competição Então eu vou dividir primeiro A gente vai falar sobre esse jogo contra o Barretos Não tem nem tanta coisa para falar assim Mas depois a gente vai fazer um resumo dessa primeira fase O que esperar para o mata-mata O que esperar para essa reta final de competição E o jogo contra o Barretos assim Vinha sendo um jogo muito dificultado pela condição do gramado Acho que desde o primeiro momento ali contra o Picos A gente já percebeu que o gramado não era dos melhores Mas pela questão da chuva O gramado eslamassado estava dificultando muito o jogo E naturalmente o Atlético é o time que sofre mais Já que é o time que tem uma vantagem técnica interessante ali Em relação ao adversário Independente do adversário O Barretos foi só mais um que o Atlético Se sobressaía ali tecnicamente E naturalmente sentia mais dificuldade para jogar naquele gramado O jogo começou de poucas chances De poucas oportunidades Até que o Atlético abriu o placar Num chute que sai mais caro do Gustavo Braga O Atlético que entrou em campo com muitas modificações O Braga, o Dudu Que tinha sido um destaque no jogo contra o São Bento O próprio Juan Torres O Juan Torres que eu imaginava que faria a centro avança Ele caiu para o lado E o Chiquete ficou sendo marcado até muito de perto pelos zagueiros Já que era esse atacante central E esse chute mais caro do Braga Encontrou o Juan Torres um a zero Atlético E depois do gol, cara Antes do gol, o Atlético estava até bem no jogo Ele estava controlando mais ações A bola passando muito pelo Pierre O Pierre foi um dos bons destaques do Atlético Nesse primeiro momento do jogo ali Mas depois do gol, o Barretos Até pela necessidade Começou a ter mais a bola Começou a pressionar mais a gente Começou a criar chances E o Gabriel foi aparecendo O Gabriel que é um dos destaques do Atlético Desde a Copinha passada Até esse momento E fez defesas importantes E aí acontece o lance mais inacreditável Que, pô, assim, eu ouvi recentemente O João Viali Depois de salvar uma bola ali Junto com o Gabriel Pereira Uma bola difícil O João Viali quase dentro do gol E a bola claramente ia sair O Gabriel Pereira já estava pedindo calma Para o João Viali Que o Gabriel ia pegar a bola O João Viali chuta a bola na mão E, assim, impressionante Pênalti para o Barretos O João Viali acaba sendo expulso O que condiciona muito o segundo tempo, né O garoto lá Bom jogador, inclusive, do Barretos O Gustavo foi lá Bateu de maneira bem categórica Bateu ali Tirando do Gabriel E empatando o jogo O Barretos precisava ganhar O Pico já tinha vencido Então, aquela pressão Que já existia Até de maneira um pouco descoordenada No primeiro tempo Ela começa a se transformar Numa pressão mais intensa Ela começa a se transformar Numa pressão mais complicada E o Atlético Fechadinho ali Tentando criar uma formação Para que ele pudesse Numa escapada Numa contra-ataque Chegar ali Ao gol do Barretos A questão é que O Barretos fisicamente Tinha muitas vantagens Sobre o Atlético Sempre que o Atlético Tentava escapar O Barretos optava Por um jogo mais físico E o Barretos Conseguia gerar Essas vantagens No segundo tempo A pressão continuou O Barretos Um pouco mais com a bola Mas as finalizações Do Barretos Sempre muito Fora de alcance Ali para o Gabriel Que teve que fazer Poucas defesas Barretos saiu botando Jogador de frente Jogador de frente Até que o momento O Atlético começou a escapar Um pouco mais A entrada do Leodere Que foi boa O Lautaro Também ganhou Algumas bolas O Chiquete Desde que ele foi Para centroavante Ele teve uma mudança No jogo dele Que ele fica muito visado Acho que a grande Atuação no primeiro jogo Dificulta a copinha Do Chiquete Como um todo Porque ele é O centro das atenções Então sempre Chega Já dando nele Foi uma defesa Que jogou mais alto Então o Chiquete Ele saia Para buscar a bola O zagueiro acompanhava E foi um jogo Bem morno No segundo tempo O Barretos Barretos tentando O Atlético tentando Contra-ataque Mas ninguém conseguia fazer Nada muito bem sucedido Então acabou Um a um Empate justo ali O Barretos Fica pelo caminho Barretos estava querendo Bastante a classificação E eu acho que o Picos Apesar de ter sido Goleado pela gente Foi o time que mais Me chamou a atenção Individualmente Pelo Luan E pelo Lenilson Dois bons jogadores Ali da equipe do Picos Vamos fazer o top 5 Para depois a gente Falar sobre Essa primeira fase Do Atlético Para fazer um breve Resumo sobre Essa primeira fase Do Atlético Cara Assim Eu gostei da partida Do Arthur Zanella Tá Eu vou botar O Arthur Zanella Em quinto Achei que assim Num contexto O zagueiro O zagueiro João O Viali fez o que fez O João Vitor Não entrou bem Na zaga também Acho que o Arthur Zanella Vem se destacando Saindo bem da pressão Conseguindo Fugir ali Quando ele é Quando ele é sufocado Ganhando algumas Boas na velocidade Velocidade O Gabriel Pereira O Gabriel Pereira Eu vou botar em segundo Fez defesas importantes Ajudou ali Na manutenção Do placar Um goleiro Bem acima da média E em primeiro Eu vou botar o Pierre Gostei muito Do jogo do Pierre Juninho e Leodere Que entraram Calma aí Juninho e Leodere Que entraram bem No jogo também Agora vamos falar Dessa primeira fase Que foi uma primeira fase Onde assim Como os principais times Da Copinha O Atlético Pegou um grupo Extremamente acessível Um grupo que É quase obrigação Você passar ali Acho que O primeiro jogo Ficou muito claro Como a contribuição Do Renan Viana Na frente Com um jogador Mais experiente Fisicamente mais pronto Ele colaborou muito Para aquele placar Mais lá Tanto que foi um 4x1 Porque você tinha Uma referência Ofensiva ali Muito clara No Renan Quando você perde O Renan Você tem que reconstruir O seu sistema ofensivo Como um todo Mas assim Eu quero destacar O trabalho do Juca Cara Num primeiro momento Contra times Mais acessíveis É um time Bem organizado É um time Bem coerente Um time Que sabe o que faz É um time Que opta A sair por baixo Um time Que tem uma base De jogo posicional Bem legal Os jogadores Se movimentam Valorizam A posse de bola Ele dá um protagonismo Muito legal Ao Pierre E ao Juninho Quando estão em campo Dois jogadores Muito inteligentes Ali O Chiquete Também Que é um atacante Que corre tanto Para trás Quanto para frente Então Ele vem e gera vantagem Participa do jogo Mas também sabe Atacar profundidade Então assim Um trabalho bem legal Do Juca Eu acho que os destaques Do time Dá para você entender Muito bem Uma estrutura Que passa por Gabriel O Arthur Pierre Juninho E o Chiquete Eu acho que Assim Ele também está encontrando Um time Conforme a competição Vai passando Acho que o Ataíde Ganhou a vaga Na lateral Merecidamente O Wellington Não fez bons jogos O Danielzinho Oscilou bastante Achei que era um jogador Que naturalmente Conseguiria essa vaga Mas as oscilações Do Danielzinho Foram consideráveis O Kevin Bem abaixo Não apostaria muito No Kevin Para a sequência Da competição E assim É um atlético Que ofensivamente Quando ele chega Ali numa intermediária Ele tem uma dificuldade Faz a transição Ofensiva bem Entra em posição ofensiva Mas ali na hora De entrar na área De achar um passe Mais especial Fica com dificuldade No segundo jogo Quem ajudou muito Isso foi o Dudu Mas no terceiro jogo Também não foi tão bem Mas também tem a situação Do gramado E em questão de talento Talento bruto ali Obviamente O Chiquete É o principal destaque Acho que foi Passou da média Assim essa primeira fase A gente vai seguir Acompanhando o Atlético Nessa copinha Mas nada assim Que brilhe os olhos Talvez pelo gramado Talvez pelas condições Mas Ah Thiago Os top 5 destaques Dessa primeira fase Do Atlético Na copinha Vou botar em quinto O Renan Viana Acho que No primeiro jogo Ele foi muito bem Em quarto Arthur Zanella Terceiro Pierre Segundo Chiquete Primeiro Gabriel Pereira Acho que Que é justo Assim O Gabriel foi importante Em todos os jogos O Chiquete Nesse último jogo Ele foi bem abaixo Mas Repito Tem uma explicação Gramado Bem 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 ruim Mas Talvez o destaque positivo Seja organizar Sem o trabalho Que o Juca Venha Fazendo Bem legal De ver A companhia Vamos ver Se com o nível subindo A gente consegue Ver o Atlético Acompanhando Ao longo da competição Valeu pessoal Tamo junto É nóis Tchau